Olá galera Brasil! Manuel Messias Brasil aqui de novo Galera, esse vídeo de hoje nós estamos gravando direto do pronto-socorro das panelas, tá certo? Aqui é o pronto-socorro das panelas e dos fogões Queremos aproveitar essa oportunidade Pra trazer pra vocês aí mais uma dica de segurança Para a sua casa Por que a panela de pressão explode, incha Por que acontece isso, né? Eu estou com uma panela de pressão aqui de um blend que ele trouxe pra mim E quando ele chegou aqui eu observei essa diferença, ó O lugar da panela, vamos dizer assim, da beirada da panela Era pra estar quase rente com isso aqui, ó Um tanto ela está bem alta, ó Quando você pega uma peça Uma peça reta, tipo uma régua, como essa aqui, ó Dá pra você perceber o quanto essa panela inchou, tá vendo? Ela quis explodir, tá certo? Então, pelo menos, por duas razões ou mais Acontece isso Uma delas é quando a panela de pressão está funcionando Mas está entupida Está entupida esses furinhos aqui do pino central Esse, esse aqui, esse aqui, ó Entope tudo, ó Tá vendo? Então você deve ter em mãos aí uma Uma... um arame, né? Ou uma molinha como essa aqui, ó Desde que ela seja na espessura do furo aqui, ó Tá vendo, ó Que ela vai passar aqui, ó Ela vai entrar apertadinha e vai limpar bem aqui Essa saída de ar aqui pelo pino central, tá vendo? Você pode observar Eu gosto muito da mola Porque a mola, ela é flexível Então ela vai pra onde você quer, ó Um lado mais longo e outro mais curto O mais curto pra você limpar Esse espininho aqui da lateral, ó E o mais longo Pra você limpar esse outro aqui, ó Tá certo? Dê um pau dentro Dê um pau dentro Segunda razão pela qual a panela de pressão pode inchar ou explodir É... Hoje, galera, tem muita gente em restaurante Que tem restaurante, lanchonete Igrejas, né? E aí as pessoas usam fogão industrial Fogão industrial O fogo é bem mais forte Tá? O fogo sendo forte demais também Então a panela vai pegar um... É... Vai ter excesso de pressão Fogo alto, excesso de pressão Então pode causar também isso aqui, tá? Então fica a dica aí Se você tem um fogão industrial Com fogo bem alto O ideal é que você use panela de pressão industrial O equivalente a um fogão Tá certo? Tipo... Uma dessa daqui, ó Deixa eu só pegar aqui Vou pedir pro câmera dar uma pausinha aí Então galera Fica aí a dica, ó Se o seu fogão é industrial E você tiver condições O ideal é que você... É que você use uma panela industrial Né? Que ela é bem grossa Bem resistente A gente já percebe aqui, ó A espessura desse alumínio Então ela é proporcional Para o seu fogão industrial, tá? Mas... Se você... De repente não tem condições De comprar uma panela daquela que é... Custa cinco vezes mais caro Do que uma dessa Então vamos trabalhar com essa mesmo Mas com esse cuidado Botou lá no fogo industrial A panela pegou pressão Você vai lá e baixa o fogo, tá bom? Então a gente vai... É... Mostrar pra vocês aí Observe bem, ó O antes Tá? Como ela tá bem redonda Bem inchada Tá certo? Toda desregulada E você vai observar aí Acompanhar com a gente aí Nós vamos baixar essa panela Trabalhar essa panela Quando acontece isso Dá um pouco de trabalho Mas a gente consegue Colocar ela de volta Certo? Vou botar aqui o protetor Pra... Que a espancada vai ser grande aqui agora, viu? Vou tirar aqui meu óculos Pra ficar melhor E vamos lá Pronto Aqui já demos uma baixada Agora Agora Eu vou começar aqui Com essa ferramenta A ferramentazinha que eu gosto muito Porque ela me ajuda a adiantar o serviço Vou escolher aqui esse lado pra começar É bom que você acompanha Pra você ver aí O quanto essa panela É... Tá vinchada o tanto que ela saiu do lugar Pronto Ela vai ficar... Vai voltar mais ou menos isso aqui, tá? Agora eu vou... Rebaixando Pra você ver... Uma posição... E aí Já temos uma rebaixada aqui Bastante e agora eu vou Colocar tudo no nível Certo? E daqui a pouquinho A gente volta Com mais detalhes Mostrando para vocês o acabamento O primeiro passo é isso aqui Eu dou uma abaixada nela Para tirar aquela diferença todinha Agora eu vou colocar ela no nível Tem outras ferramentas Que a gente usa aqui A gente vai colocar no nível Vê aí A gente vai colocar no nível A gente vai colocar no nível Pronto galera Estamos trazendo aqui para o local Está mais perto De deixar ela no nível Está certo? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês Mais alguns detalhes Vamos aí Pronto galera Já fizemos aqui Já fizemos aqui a parte Da panela Se você observar agora Bem pertinho Você vai perceber que ela já está Bem alinhadinha Já conseguimos baixar Aqui Deixou tudo ok Agora A segunda parte agora Vem aqui Geralmente Quando a panela incha Quando a panela incha A tampa incha A tampa incha também Não é só Os dois incha Está tudo empenado Aqui agora vai Vamos entrar com ela Na porrada Para ela voltar para o local Ainda não foi o suficiente Pronto Já Tiorou bastante Agora eu vou Eu vou Limpar ela todinha Desmontar essa peça Fazer uma limpeza Depois trocar a borracha Botar a borracha E ajustar ali no local Está certo? Você vai acompanhando aí Passo a passo É muito importante Nós que consertamos Tem as ferramentas Tem tudo Sempre Desmontar e fazer Essa limpeza Porque nem sempre A dona de casa Vai ter as ferramentas Então a gente já aproveita Aqui já para Uma escovinha de aço Já ajuda bem Está vendo? Aqui também Eu faço a mesma coisa Limpe tudo direitinho Aqui a mesma coisa também Sempre Aproveitando A oportunidade Já desmontou Já limpa Tudo certinho A minha mão Está bem grossa Já então Eu nem sinto muito Essa escova de aço Aqui nela Passa na mão Mas Se for alguém Que está com a mãozinha fina Aí talvez Vai machucar Já vamos aqui A gente não perde nada Quando a escova de aço Fica ruim Eu serro ela Deixo um pedacinho Aqui Porque aqui Eu vou usar Aqui agora Olha só Agora vamos Fazer a limpeza Deixa tudo lindinho Em casa não Em casa você também Pode fazer isso Tá? De repente Lá na hora da Você está lavando a louça Para daí conseguir Um escovinho de aço E fazer isso aí também Muito importante Pronto Agora eu vou Montar ela E desamassar Alguma coisinha que tiver Amassada Pronto galera Chegamos aqui A conclusão Tá certo? Desempendei bem direitinho A tampa Desmontamos Limpamos tudo Tá? Olha o local Vai a borracha Ficou tudo limpinho Tudo certinho Tá vendo? É interessante Você observar Sempre esse detalhe A borracha Ela tem um lado certo Eu sei que Muitas pessoas A maioria sabe Mas alguém Às vezes Aparece aqui Com a borracha Colocada ao contrário Então sempre Essa parte Mais fina Para baixo E a mais largazinha Para cima Nessa posição Tá vendo aí Vamos testar agora Para ver se ficou bom Como eu vou testar A panela de pressão Não precisa Botar no fogo Para saber se a panela Está boa Só precisa fazer isso Assoprar aqui E encher ela de ar Se ela encher de ar E não der vazamento Dos lados Está perfeita Dá para ouvir Dá para ouvir o barulhinho Aí E se eu quiser enfeitar Aí eu faria assim Pronto galera Está arrumada Está consertada a panela Perfeitamente Tudo certinho Certo Espero que você tenha gostado Aí das dicas Da segurança E quero aproveitar E dizer que Há solução Para a sua panela Certo Se você estiver aí Em outra cidade Em outro estado Procura aí Um profissional da área E manda para sentar A sua panela Está certo Que você não pode jogar A sua panela fora Apenas aproveita Ela volta a funcionar Perfeitamente Estava perdida Essa panela Estava encostada lá Sem uso Agora voltou a funcionar Valeu Deus abençoe